Bom, apresenta aí a galera pra gente. Esse aqui é Marcelo Debez, hoje vem no Zabumba, né? De contrabaixista. Esse aqui é o guitarrista Gans, que hoje vem no Triângulo. E assim eu dei fazer um pé de serra hoje aqui, legal demais. Ô, coisa boa. Você pode começar cantando pra gente? Vamos embora, só isso agora. A gente vai pro intervalo? Daqui a pouco tem artesanato, você vai aprender a fazer um porta-treco personalizado com a técnica de decupagem incrível. Mas agora você fica com o Chico Farrosa! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Que de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A música Chico Rosa Na melhor semana E a música